Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como otimizar o celular Samsung. É muito fácil fazer isso. Eu estou usando para gravar este vídeo um celular Galaxy S10 Plus, tá? Se o seu modelo for diferente, o caminho pode ser um pouco diferente, mas assista o vídeo aí que ele pode te ajudar, ok? Bom, você vai procurar por Config, clique em Config e aqui você vai procurar por Assistência do Aparelho e Bateria. Clica aqui e aqui você vai clicar em Otimizar agora, aqui embaixo, tá? Clica aqui e pronto. Ele vai otimizar o seu celular sozinho aqui, tá vendo? Aí você clica em Concluído. Certo? Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixem um like, um joinha, um curtir, inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais!